Ei, não passa esse vídeo não, deixa eu falar com você, com você mesmo, que orou a Deus hoje pedindo uma resposta de Deus. E Deus te diz assim, que tem algo travado na tua vida te impedindo de alcançar as bênçãos do Senhor. Mas assim como Deus usou o profeta Isaías para se dirigir com uma mensagem até Ciro dizendo que Deus iria diante dele, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro, Ele está te dizendo, a resposta chegou para a tua vida, é esta a mensagem. E Deus está te dizendo que Ele está indo na tua frente, está paralisando toda a ação do inimigo, está endireitando tudo o que estava errado e torto na tua vida, quebrando as portas de bronze que estavam fechadas na tua vida e despedaçando esses ferrolhos de ferro que estavam te impedindo de alcançar as bênçãos e as promessas do Senhor Jesus. Receba esta palavra no dia de hoje. O que é 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 Obrigado.